Músico Marcelo Nova critica o Fique em Casa ao vivo na Rede Globo. Olá, eu sou Monique Mello e esse é o nosso É Notícia com os principais fatos desta sexta-feira. Baixe o nosso aplicativo disponível na Apple Store e no Google Play e receba as melhores notícias do dia. O roqueiro Marcelo Nova, da banda Camisa de Vênus, foi entrevistado pelo programa Jornal da Manhã da TV Bahia, uma afiliada da Rede Globo em Salvador, em comemoração ao Dia do Roque nesta terça-feira. Ao ser questionado pelos apresentadores sobre o que produziu durante os meses de isolamento, o roqueiro disparou críticas contra a medida. Ele disse que não se submete ao Fique em Casa, que beija quem quer e abraça quem quer. E sobrou até mesmo para o governador de São Paulo, João Dória, defensor de medidas restritivas durante a pandemia. Marcelo citou o episódio em que o tucano foi para Miami. O roqueiro disse ainda que sua idade é avançada para se submeter a regras. A deputada federal Carla Zambelli compartilhou o vídeo nas redes sociais, ironizando que a emissora, abre aspas, esqueceu de combinar com o entrevistado, fecha aspas. Deputados da base do presidente Jair Bolsonaro viraram alvo de uma série de ataques da oposição e de veículos de mídia por conta da votação do aumento do fundão, o fundo eleitoral. O Congresso Nacional aprovou o acréscimo de 185% no valor, que pode saltar de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões, como parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Os opositores acusaram apoiadores próximos ao presidente Jair Bolsonaro, como as deputadas Bia Kicis, Carla Zambelli, Caroline Detone e o deputado Eduardo Bolsonaro, de votarem a favor do acréscimo do valor. Os parlamentares, porém, esclareceram que se posicionaram contra a medida durante a tramitação da LDO. A Secretaria Especial de Comunicação do governo federal divulgou no início da tarde desta sexta-feira um novo boletim médico sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o comunicado, o chefe do Executivo passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente. A atriz Cláudia Rodrigues corre risco de vida por ter pausado a medicação contra esclerose múltipla para tomar a vacina contra a Covid-19. A informação foi confirmada pela assessora e amiga dela, Adriane Bonato. A artista está internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 9 de julho. Cláudia foi hospitalizada na semana passada após apresentar confusão mental, cefaleia e dormência nos membros direitos do corpo. A comediante faz uso de uma medicação importada a cada seis meses e, em junho, fez uma pausa no tratamento para ser imunizada com a vacina. Rodrigues foi vacinada em 5 de maio com a primeira dose da Pfizer. Em agosto, ela tomaria segunda. De acordo com a amiga, Cláudia optou por tomar a vacina contra a Covid-19 e, com isso, precisou interromper o tratamento com o medicamento Ocrevus, usado contra a esclerose. Diante da conclusão dos médicos, Cláudia deverá retomar o tratamento contra a doença neurológica nesta sexta-feira. E esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e um ótimo fim de semana!